Uma capacitação importante encerrou nesta quarta-feira em Giparaná sobre a planificação. Um projeto de fortalecimento da atenção básica nos municípios, proposta pelo Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, o CONAS e o Governo do Estado. Envolve a gestão e organização da atenção primária à saúde e da atenção ambulatorial especializada. O que seria essa planificação? Seria um projeto de organização das redes de atenção em saúde, onde a gente vai dar tanto oficinas como disponibilizar cursos e capacitar os profissionais de saúde a trabalharem de maneira correta e planejada. A planificação é uma oportunidade de rever o que tem sido feito e planejar o que pode melhorar através de levantamento para saber quais ajustes precisam ser feitos na saúde desde Paraná e nos demais municípios do Estado. Com isso, será feita a uniformização dos procedimentos da saúde na atenção básica por ser a principal porta de entrada do Sistema Único de Saúde, o SUS, aumentando a qualidade do atendimento aos usuários. Daqui até dezembro, nós vamos reunir em seis oficinas para multiplicar para esses profissionais. O nosso compromisso é manter e acompanhar toda a realização das oficinas, dos nossos cronogramas, dos nossos pactos, do plano de ação com essas equipes de saúde da família.